Galera, tudo bem com vocês? Já iniciamos a semana com um recebido de respeito que a Central Sul nos enviou e é uma caixa recheada com os melhores produtos aí, pra gente mimar os nossos queridos clássicos, né? Porque eles são os nossos xodós e merecem sempre o melhor. Gente, a caixa tá recheada, prometo ser breve, porque tem muita, muita, muita coisa aqui. Agradeço a galera da Central Sul pelo recebido de respeito, já estou ansiosa para usar, não só no Antônio, mas também no Benedito, que é o segundo Opala da família. Então bora lá ver o que eles mandaram. Gente, eu sou muito fã da marca, confesso que foi um dos primeiros produtos que eu comprei há quase seis anos atrás, lá na Mercado Car, quando eu comprei o Opalão. e receber isso daqui é muito legal, muito gratificante, porque é uma marca que eu gosto muito. Até me mandaram aqui uma cartinha. Nós entendemos que pequenos gestos têm a capacidade de transformar o nosso dia, por isso separamos os nossos melhores produtos para o cuidado automotivo, para que você descubra o nosso cuidado que nós temos com o seu veículo. Nesta caixa está um pouco daquilo que todos os dias nós produzimos. Que seu dia seja ainda mais especial. Muito obrigada, gente, vocês são incríveis. Gente, vocês não têm noção. Olha isso aqui. Muita coisa. Olha, gente, começando aqui, ó, com aquelas lubinhas de microfibra para você lavar o carro. Um champuzão com cera e tem cheiro, gente, de café. Isso daqui tem um cheiro tão bom. Parece aquele escaputino, assim, sabe, da máquina do Outgusto. O mesmo cheiro está de começo aqui. Veio bastante, ó, um litro. Rende muito. Aí aqui, ó, tem paninhos para você passar os produtinhos. Ele é de microfibra também. Muito bom, adoro. Esse daqui, ó, é uma proteção hidratante para couro. É concentrado. Gente, os produtos são muito cheirosos. Muito mesmo. Parece produto, assim, que você usaria em você. Porque é muito cheiroso mesmo. Esse daqui, gente, é um para limpar o ar-condicionado. Aqui tem toda a instrução. Você deixa dentro do carro e ele limpa. Deixa o ar-condicionado mais cheirosinho. Meu marido já pegou para ele já. Ele já estava procurando um produto desse e chegou em boa hora. Ele já falou que vai colocar no carro dele. Esse daqui, ó, é um produtinho para deixar o seu carro um espelho, furo brilho, ó. E eu estou super ansiosa, gente, para usar esses produtos no Benedito, que é um opalão que está há 40 anos na família, está há 20 anos parado. Então, vocês não fazem ideia do estado que ele está. Está muito, muito, muito sujo. Então, assim, o primeiro banho dele após 20 anos vai ser em grande estilo, porque vai ser todos com os produtos da Central Sul. Essa semana ainda a gente vai lá dar um trato nele e eu vou mostrar para vocês todos os produtinhos em ação. E esse aqui, ó, é um silicone gel perfumado. Esse daqui também eu já usei no opalão. Isso daqui é para você pôr no pneu, para você limpar o pneu sem esforço nenhum. Ele vira uma espuma, é um spray que vira espuma e você só coloca no pneu assim e a espuma, ela dissolve a sujeira e você não precisa ficar enxaguando nem nada. Ela já vai saindo sozinha e ela limpa, protege e dá brilho. Muito bom, muito top. Já testei. Esse daqui é um silicone perfumado de proteção também para o painel do seu carro. Gente, esses produtos são muito cheirosos. Estou muito, muito, muito ansiosa para usar tudo. E tem esse daqui, gente, que é o Limpa Telas. E as embalagens deles, gente, são assim, o charme à parte, né? Ah, e agora que eu vi, que legal, ó. Tem um paninho, microfibra, que vem junto com o produtinho. Gente, a gente pensou em tudo, né? Já manda até o paninho junto, arrasou. Arrasou. E eu sou apaixonada por essas embalagens, que são muito perfeitas. Tem aqui um perfume para você colocar no carro. Parece perfume de gente, né? Mas o nosso carro sempre merece o melhor. E mandaram, gente, eu nem gosto, né? Imagina se não. Vários aromatizantes. Tem um aromatizante aqui, ó. Vou ficar um bom tempo sem comprar isso, porque olha isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. E não preciso nem falar o quanto eles são cheirosos, né? Maravilhosos. Eu tenho que esconder isso aqui, porque senão o povo pega tudo para eles. Meu pai, meu marido, já. Pega todos os meus produtos. E mandaram um copinho. Um copinho de café. Muito, muito, muito obrigada, galera da Central Sul. Estou ansiosa aí para poder gravar. Eu vou utilizando todos os produtos. E vou compartilhar com a galera também. Uma grande mudança que o Opalão estava precisando. E vai ser um banhão em grande estilo. Muito, muito obrigada.